Estamos fazendo um madeirado aqui e hoje eu quero passar uma dica para vocês, pessoal, de entrada nos quartos aqui. Pode acontecer, pessoal, na massa de regularização, um desnível entre a sala, o corredor e os quartos. E esse piso madeirado, ele não aceita erro, porque ele é longilíneo, ele é comprido. Então, você tem que fazer, pessoal, o ajuste certo aí na argamassa, para que ele fique niveladinho, fique dente. Eu vou virar e inverter a câmera aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, beleza? Aí, pessoal, aqui a sala já está pronta. Está meio bagunçado porque o apartamento é pequeno, então a gente tem que realocar as coisas de lugar. Mas isso aqui já está pronto, niveladinho, só falta rejuntar. Aqui o piso, ele veio na amarração na cozinha, seguindo a cozinha certinho, né? Falta só fazer essas bases aqui. Mas a dica que eu quero passar para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. Da sala, que é esse ambiente aqui que nós estamos. Aí tem um rolozinho que entra para os quartos. Nesses cantos aqui, pessoal, tanto nesse canto aqui, como nesse canto aqui, ó. Geralmente, há algum desnível na massa. Aí o que acontece? Você está usando uma régua de madeira, um longilíneo. Ele não aceita, pessoal, diferença aqui, ó. Certo? Então, para não ficar adente aqui, pessoal, nós estamos travando as peças aqui com o nivelador na altura que ele já tem que ficar na entrada do quarto lá, ó. Certo? Então, aqui, ó, ele já está travado na altura certa, nivelado certinho, né? O nosso nível de mão está ali no chão. Ele já está travado na altura certa aí. Por quê? Na hora que eu for fazer a continuação desse piso para lá e para cá, eu não vou ter surpresas. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, ó, desse canto aqui para cá, essa parte de dentro do quarto estava bem mais baixa. Então, ficou mais grosso de argamassa. Então, eu encorpei essa faixa aqui de argamassa, deu uma encorpada boa, prensei e travei com clips. Então, agora ela vai ficar na altura ideal. Amanhã, pessoal, quando eu chegar para trabalhar aqui, eu já tenho essa frente aqui, ó, ela já está nivelada, já está alinhada e já está na altura certa. Então, amanhã fica fácil para mim continuar ela para lá e para cá. Se eu precisar engrossar um pouco essas fiadas aqui para igualar na altura dessa, pessoal, é o que tem que ser feito. Tem que colocar argamassa para que ela fique acomodada sobre a argamassa na mesma altura dessa peça aqui, que é o hall de entrada para os dois quartos. Esse hall está nivelado com a sala e os quartos tem que ficar nivelado com esse hallzinho aqui. Não pode dar diferença. Para isso, pessoal, o nivelador é sensacional. Por quê? Porque você já termina o serviço de um dia, já trava as peças, não põe o risco delas afundarem e amanhã você chega e simplesmente continua de onde você parou. Com esses detalhes, pessoal, que faz toda a diferença na hora de você fazer um serviço de qualidade para o seu cliente. De um dia para o outro, pode dar algumas diferenças na argamassa, ela pode murchar. Se eu deixasse essas peças sem travar, como ela está mais grossa naquele lado de lá, ela podia murchar e isso podia comprometer o meu assentamento. Eu assentei, encorpei ela mais na argamassa ali porque o chão do quarto estava um pouco mais baixo. Eu encorpei ela na argamassa, travei no clipe. Amanhã eu chego, ele está seco e essa peça colocada e travada vai servir de base para mim nivelar todo o restante daquele quarto. Então, pessoal, é isso aí. Usar as ferramentas e as técnicas certas é o que faz a diferença na hora de um bom assentamento de entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um rastroista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!